O CURSO DE MATEMÁSICA 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 No de cima você tem 29 sobre 99 menos 2 sobre 9 O MMC entre 99 e 9 é 99 Então aqui vai dar 11 e aqui vai dar 1 Então 29 menos 22 sobre 99 é igual a 7 sobre 99 5 sobre 9 mais 3 sobre 9 Que no caso é esses caras aqui No caso aqui eu peguei o numerador Aqui eu peguei o denominador Logo a gente tem 8 sobre 9 Efetuando a divisão A gente faz 7 sobre 99 Dividido por 8 sobre 9 Que é igual Repetindo o primeiro Multiplicando pelo inverso do segundo Logo aqui vai dar 1 Aqui vai dar 11 Aqui vai dar 7 sobre 88 No caso desta prova Questão 50 Código 22 Alternativa E Então senhores Se tiver dúvidas sobre as resoluções Ou sugestões para novas videoaulas Deixe nos comentários Ou envie para mim Duvidas Arroba Professor Thiago Machado Não esqueça de se inscrever em nosso canal Se caso ainda não é inscrito Dê aquele like Ok? Nossas videoaulas Visite nosso site Visite a nossa fanpage no facebook Não esqueça de compartilhar O seu facebook E visite nossos parceiros O Serem Militar O Adnei Games E não esqueça de adicionar nos seus favoritos Meu muito obrigado E até a próxima videoaula